E aí E aí E aí E aí e aí E aí Mais um videozinho pra vocês aí rapaziada Hoje nós vamos tá pegando os peixinhos aqui e fritando Já peguei alguns peixinhos aqui ó Peguei não Só pirapitinga e duas branquinhas Olha, olha Não é muito grande não Vou deixar pra fritar Chega a fundo a boinha Chega a sono Olha lá Rapitinho Pequenininho demais Mas fritinho é bom demais Esse tamanho Agora Garantir O nosso frito Então o almoço Olha Essa que é boa E aí Vamos ver Você pega umas mais maiores Seleção depois de solta E aí Olha só É arrebessa que é o top É um bom maiadeiro aí no fundo Que tá agarrando Eita Essa fritinha vai dar bom hein É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já pensou? Não roncou, é tirar a pichinga, né? Mas é real mesmo. A boca dele é o modelo que nós pegamos ontem. Nós falamos que era tambaqui. Um, dois, né? Tem demais, hein? Olha! Você tem sorte com esses bichos, hein? Onde vai achar um bicho desse? Logo aqui. Ó, brabo no mundo! Vai para a vida, garoto. Tem que crescer mais. Olha! Melhorou, hein? Vamos jogar aqui dela. A vena dela, hein? Olha! Melhorou! E aí eu vou pegar só mais maiorzinha mesmo e o meu também aqui roupa eu acho que eu esqueci do meu aqui ó e aí cadê minha boia e sumiu para de barra d'água e o peixe tá carregando a sua não tá não e tá deixando travar e a garota um e a raquinha pura aí também Ué a bicho uma trinchãozinha a capoca Oxe esse que é o fritinho fizer banho já tá quente rapaz vai dar bom demais hein o barulhozinho aí caipirão mesmo ó fogão tá quente hein olha aí mais peixinho aqui e tadinho aí nós estamos na beira da lavoura aqui ó pode acertar só que pega piranha ali e nós estamos comendo fritão daqui a pouco vamos comer um frito tá hora aí ele tá quente menino show de bola e aí rapaziada o fritinho ficou bem douradinho bem bacana mesmo vamos botar mais um pouco lá para nós almoçar aqui ó uma trinchãzinha e duas pirapitinga uma traída ali é uma trinchã e duas pirapitinga pegou pequena mas não tem outro então nós vamos almoçar esse daí mesmo vamos lá rapazinho está esquentando vamos fazer um teste ver se está quente vamos fazer um teste ver se está quente e aí Estou de bola Alô menino Tem uns peixes atacando ali Pegar o peixinho frito agora O rango Mais um pouquinho ali E pescando e fritando E comendo peixe aqui Depois nós voltamos aí